Nem o céu cinzento nem o frio intimidaram os pequenos foliões do desfile de carnaval dos jardins de infância e das escolas EB1 do Conselho de Penafiel. Como é que tu te chamas? Pedro. E estás vestida a quê? A carteira. E lavas cartas para alguém? Nem para a namorada? Não? Olha, gostas de carnaval? Sim. Está a ser giro? Sim. De onde é que és? Que escola és? Penafiel. Estás vestida a quê? E gostas de carnaval? Sim. É. Estás vestida? Bela adormecida. E tu, como é que te chamas? Estás vestida a quê? Estás vestida a quê? Gostas de carnaval? E tu? Como é que te chamas? Claro. Claro. Estás vestida a quê? Fada. Feias que me apanha? Estás vestida a quê? Espantalho. E que tal? Estás a gostar de ser espantalho por dia? Sim. Deu muito trabalho fazer essa boba? Não. Deu muito trabalho fazer essa boba? Estás tão giro. Como é que te chamas? Inhias. Inhias. Estás vestida a quê? A palhaça. Inhias. Inhias. Inhias.